Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a situação dos manifestantes no ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal em Brasília. Os manifestantes foram levados para o local após Alexandre de Moraes determinar a desocupação do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Na gravação, a autora do vídeo faz críticas à Lula e também ao ministro do STF. Confira! Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, aqui direto do campo de concentração do Lula. Estamos desesperados aqui, desesperados. O SAMU fica lá no portão da Polícia Federal. Eles ficam lá fora no portão. Quando dá uma emergência aqui dentro no ginásio, eles demoram para chegar. É por isso que as pessoas acabam morrendo. Ninguém aguenta mais essa situação. Isso aqui é um campo de concentração. Simplesmente enfiar as pessoas dentro desse ginásio. O nazismo voltou para o Brasil. É o campo... É o campo de concentração do Lula. Socorro, por favor, alguém faça alguma coisa. Quantas pessoas vão ter que morrer aqui dentro sem assistência? Sem nada? Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Alguém ajude. Esse é o desgoverno do Lula. É o Lula, o genocida. Desgraçado. Alexandre de Moraes e Lula, vocês vão ter o que vocês querem. Vocês vão ter o que vocês merecem. Pode ter certeza. Isso que está acontecendo aqui é culpa de vocês. Alexandre de Moraes e Lula, vocês vão pagar por essas vidas que estão aqui. Pode ter certeza. Tchau.